Bom dia, minhas amigas, meus amigos aí do YouTube, tudo bem com vocês? Segunda-feira hoje, né? Pouco trabalho por aqui, dá uma olhada aqui na situação da amiga de vocês. E hoje eu vim tirar uma dúvida ali de um pessoal que sempre fala pra mim... A gente tem muito comentário de gente pedindo como que eu rego os vidros. Eu já ensinei muito, e não é só o vidro, o vaso sem furo também. O vaso sem furo, você pode sim manter uma planta nele, controlando a rega. Porque se você não controlar, com certeza você vai encharcar a tua planta, vai morrer, vai apodrecer dentro dele. Então, tudo vai de você controlar. Olha lá, aqui na minha cidade, todo mundo sabe aqui que eu vendo muito esses vasos. Esses vasos aqui que eu faço, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses vasos aqui, muita gente me pede eles sem furo. E por quê? Se a pessoa vai comprar um vaso desse daqui já com uma planta, com furo, e a pessoa quer pôr em cima do móvel planejado, esses móveis de hoje em dia, é tudo assim de MDF, né? Tudo... eles são frágeis, não é uma madeira mesmo. Então, o que que vai acontecer? Se o vaso tiver furo, em alguns lugares que a pessoa quer pôr, com certeza ele vai estufar o móvel. Porque querendo ou não, sempre vai sair umidade pelo buraquinho do vaso. Então, muita gente fala pra mim, Cleusa, coloca uma jiboia pra mim num vaso que não seja furado. Só que daí o que acontece? Aí eu tenho que ensinar a pessoa a cuidar, não é mesmo? Sou eu que tô vendendo o produto? Sou eu que, né, que sei como cuida? E daí, com certeza, eu vou ensinar a pessoa, né? Eu vou... como é que fala? Direcionar ali os cuidados que ela vai ter com a planta. Então, quando a pessoa já vem pegar o vaso aqui de mim, eu já falo pra ela, ó, rega pouquinho, dependendo da planta, né? Cada 15 dias, dependendo da planta uma vez por semana, né? Que nem a jiboia. A jiboia, ela gosta de mais água, né? Se vai pôr uma espada de São Jorge dentro de um vaso desse, pode regar cada 15 dias, se não tem furo. Agora, se tem e conforme o lugar que a pessoa vai pôr, nossa, beleza, ela pode regar quantas vezes ela quiser, né? Agora, no calor, uma jiboia. Uma jiboia, você pode pôr água todo dia. Espada de São Jorge não tem necessidade, né? Uma zamiocuca também não. Então, a gente tem que sempre... Eu, principalmente, quando eu vendo... Quando eu vendo um arranjo ali, mesmo sendo de vidro, mesmo sendo os meus vasos, eu sempre ensino a pessoa a cuidar. Porque eu quero que a pessoa tenha a planta por muito tempo. Então, nesses aqui, essa semana teve ali uma pessoa que comentou, não sei se é escrita ou não, ela falou assim, ó, eu plantei num vaso de vidro e o meu morreu. Ou ela regou demais ou de menos. Não é mesmo? Não sei o que aconteceu, né? Então, o que que eu sempre falo aqui, gente? Ó, esse aqui faz dias que eu não rego. Olha o tamanho que ele tá. Ele tá mais bonito do que o dia que eu plantei. Olha aqui que coisa mais linda. Ó, já tá saindo folha nova. Olha ali, ó, folha nova já saindo aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá saindo folha nova aqui, tá saindo ali. Tudo depois que eu plantei aqui nesse vidro. Que é um vaso também, né? Então, o que que acontece? O antúrio, se você for colocar muita água, com certeza ele vai apodrecer. Tem que maneirar. A gente tem que pensar assim, ó, ele não tem saída de água. Então, outra coisa. Eu não gosto de encharcar aqui, ó. Por exemplo, essa terra aqui, esse trabalho bonito aqui do lado, eu não gosto que ele fique encharcado, cheio de água. Uma que a planta vai morrer e outra que o vaso vai ficar feio, né? Vai virar um barro só aí dentro. Uma lama só, né? Como disse. Então, eu tenho que controlar a água. Outra coisa, colocar água só aqui, ó. Só na planta. Nunca colocar em volta aqui, ó. Onde, sabe? Longe da planta, por exemplo. Pra não molhar a terra aqui. Então, você coloca só lá na planta. Um copinho de água, um copinho americano de água, gente. O antúrio. Se você colocar um copinho americano de água a cada 10, 12 dias, ele vai sobreviver tranquilamente. Por quê? O antúrio, ele é uma planta que ele não gosta de ficar no seco, né? Você sabe. Só que você vai manter somente a umidade da planta. Essa água que você for colocar ali, com certeza, ela vai evaporar. Agora, se você encher o vaso ali, muita água aí dentro, com certeza, não vai evaporar. Porque ele não tem furo. Então, tem que colocar o suficiente que evapore. Que a água consiga evaporar, tá? Que nem aqui, ó. Faz dias que eu não coloco. Olha aqui, ó. Ui, derramei água aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sabe aqueles copinhos americanos bem pequenos? Que todo mundo conhece. Bem baratinho que tem por aí. Então, olha aqui, ó. Eu tô colocando ele bem cheio. Desculpa, me embananei ali. Eu tô colocando ele bem cheio, ó, de água. E eu vou colocar, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Bem no pé da planta, ó. Tão vendo? Lá, ó. Na planta. Só isso. Mais nada. Vocês viram que ele não encharcou pra cá. E é só o suficiente que a planta precisa. E nesse aqui, por exemplo, ó. Deixa eu dar mais um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu colocar água aqui no copo. Ó, vocês estão vendo que esse bambu da sorte ele tá num vazinho menor. Olha o tamanho desse e olha o tamanhinho desse aqui. Esse vazinho, ele é bem menor. Então, você não vai colocar um copinho americano cheio num vazinho menor. Não é a mesma quantia. Você tem que ver o tamanho do vaso, tá? Olha aqui, ó. O vazinho menor, ó. Isso aqui de água, ó. Vocês estão vendo? Também porque ali não tem saída de água, ó. Tem que pôr pouquinho. E olha aqui, ó. Bem no pé da planta ali, ó. Ó. Sem sem encharcar o vaso, sem molhar pra cá. Esse aqui, ó. Esse bambuzinho desde quando eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ele já cresceu, ó. Vocês estão vendo, ó. Não tem como dar errado, gente. Tudo vai do tanto de água que você vai pôr. Outra coisa. Você sabe que tanto o bambu da sorte, que é madracena, ou o antúrio, eles são plantas tropicais. Eles gostam de água na folha. Aí, se você deixar a folha toda empoeirada, tem gente que pensa assim, tá, mas eu vou regar ali, como é que eu vou lavar essa planta? Como que eu vou limpar? Eu não gosto de passar paninho molhado na planta, sabe? De folha por folha, né? Eu não tenho essa paciência e nem esse tempo todo. Outra coisa, como eu tenho muita planta, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, eu já venho ali com um chuveirinho bem fininho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é, tá? Não sei como é que tá a imagem pra vocês aí, porque eu tô aqui no solzinho da manhã, agora é bem cedo, e eu, daí eu vou, aqui tem bastante claridade, né? E aqui eu posso molhar à vontade. E olha aqui, ó, eu pego, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só deixa eu controlar aqui o chuveirinho. Ó. Ó, vocês estão vendo o chuveirinho aqui? Deixa eu só, isso, agora sim. Ó, estão vendo, ó, é esse chuveirinho aqui da planta, ó. Vai molhar tudo no celular, porque aqui tem vento. Ó, é, vocês pegam esse chuveirinho bem fininho, ó, e só molha por cima, estão vendo? Ó, só isso aqui. O fato de vocês fazer isso aqui bem rápido, não vai ficar ali, assim, uns minutos lavando a planta, tá? Tem que ser rápido o processo. tá? Chega, só faz isso aqui, ó. Só isso aqui, pronto. Você já regou, já molhou a planta por cima, você já lavou as folhas e olha ali, ó, as cascas ali dentro continuam secas. seca. Vocês estão vendo? Então, isso aqui é o segredo pra você manter a planta sempre bonita. Olha que lindo que tá esse antúrio, gente. Ele tá mais bonito do que quando ele veio. Dá uma olhada no verde das folhas dele, como ele reviveu. Coisa mais linda do mundo, ó. Esse aqui também, ó, monta de folha nova já aqui em cima. Cada pessoa que compra um arranjo desse aqui de mim, eu ensino a pessoa a cuidar. Assim como eu tô ensinando aí pra vocês, eu ensino a pessoa a cuidar. E outra coisa que eu falo pra pessoa, cada pessoa que compra de mim, ele tem meu WhatsApp. Eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida quando vai regar, é... Fala comigo. Porque, assim, eu tô sempre atenta, né, as pessoas, né, que eu tenho no WhatsApp, porque eu tô sempre atenta também porque eu dou curso ali dos vasos, né, então eu tô sempre com o celular do lado, tô sempre dando atenção pras pessoas e eu sempre falo, se você tem dúvida, vem falar comigo, né, ó, reguei há tantos dias, como é que eu faço, né, eu não custa eu explicar pra pessoa, e eu também fazer um videozinho e mandar pra pessoa, não é mesmo? Porque, assim, ó, vender é bom, com certeza, né, você ganha o dinheiro da pessoa, então não tem problema também você passar os cuidados pra ela, não é mesmo? Não é só pegar o dinheiro da pessoa e falar tchau, é, ensina os cuidados, isso aí é um diferenciado que a gente tem com o cliente, o cliente vai vai se apegar naquele lugar porque a pessoa ensinou ele cuidar. Outra coisa, é, não coloque uma planta, tipo um antúrio, uma planta que tenha flor, não coloque em ar-condicionado, gente, plantas em ar-condicionado, ele resseca demais, o ar-condicionado, ele suga o ar do ambiente e ele vai secar a planta, não é porque você colocou água na planta que o ar-condicionado vai manter a planta fresquinha, não, o ar-condicionado ele suga o ar e estraga as folhas da planta, eu não sei se já aconteceu de vocês irem em supermercado e ver aquelas plantas com as folhas tudo seca e feia, porque todo o mercado ele tá com seus ar-condicionado ligado, e ali não tem o umidificador então geralmente planta de mercado só é bonita os primeiros dias que vem depois já começa a ficar feia ficar secas, né e o ar-condicionado ele prejudica muito a planta a planta que é mais ainda resistente ao ar-condicionado é o que? Asamiocu e a espada de São Jorge porque elas são plantas naturalmente mais resistentes a jiboia num ar-condicionado você tem que estar direto ali, aborrifando água nas folhas porque ela é uma planta que ela gosta de umidade tanto na terra quanto nas folhas então a jiboia ela sofre também no ar-condicionado tá? então tem alguns cuidados com a planta que não adianta nós temos que ter olha aqui o jeito que a Cleusa tá hoje aqui ó ontem eu não trabalhei nessa semana eu pintei essa semana veio o cliente aqui e queria vaso amarelo novamente e a Cleusa não tinha né a pessoa até quer ela quer comprar com os pendentes né com esses pendentes aqui deixa eu ver nossa tá um sol aqui né com esse tipo de pendente a pessoa quer um vaso amarelo só que a Cleusa não tinha um vaso amarelo pintado aí eu tive que tirar o sábado inteiro pra pintar vaso novamente as cores que eu não tenho daí eu vim pintar eu não tinha nem vaso amarelo nem vaso preto hoje vou passar a tarde pintando novamente né eu já queria falar aí com quem tá me assistindo que ó eu dou curso desses vasos aqui pra quem quer aprender tá o curso a pessoa tem que vir aqui falar comigo no Whatsapp que aí a gente combina certinho como faz o curso é um curso muito em conta pra quem quer aprender mesmo porque assim tinha muita gente lá do norte do Brasil daqueles lados lá pra cima né ali teve pessoas de Brasília de Goiás muita gente lá de Tocantins veio falar comigo e não tem como eu fazer envio de um vaso desse é muito caro o frete aí eu resolvi dar esse curso bem em conta pra pessoa aprender e pra pessoa vender lá na sua região também porque já é um dinheiro extra que a pessoa tá ganhando outra coisa eu aqui como é que diz fui eu que inventei esses vasos mas eu não tenho como enviar pro Brasil inteiro eu sou só uma aqui bem no cantinho do Brasil que inventei o produto mas é um produto é um trabalho manual né e eu não consigo fazer pro Brasil inteiro então eu tenho que passar pras pessoas que querem vender na sua região sabe por isso que eu resolvi dar esse curso bem em conta pras pessoas aprender e ganhar o seu dinheiro quem tem mais gente na família é melhor ainda né pessoa que ajuda que faça quem é sozinha ó eu sou sozinha eu faço um monte e outra coisa se você é sozinha gente isso aqui é muito terapêutico é uma delícia quando você vê um vaso pronto quando você vê o resultado tem várias amigas já fazendo o curso tem uma já me mandando tem gente até vendendo já os vasos gente então tudo vai da tua dedicação tá quem tá fazendo o curso pode vir aqui conversar comigo pode vir falar comigo só que assim o curso ele é tão bem é feitinho ele é tão bem gravado que eu gravo e mando pra pessoa que muita gente nem precisa vir falar comigo já tá me mandando o vaso pronto porque ele é muito detalhado é assim sabe só não aprende mesmo se a pessoa às vezes tiver alguma dúvida ou se a pessoa às vezes não tiver paciência mas se tiver dúvida mesmo assim a pessoa vai aprender porque ele vai vir falar comigo com certeza a pessoa vai ter meu whatsapp né me pediram aqui como até foi hoje né que eu respondi ali uma escrita como que eu o que que eu o que que eu faço né é pra como é que fala assim que tipo de terra ou adubo eu uso pra plantar a espada de São Jorge a espada de São Jorge gente ela é uma planta que ela não depende assim de muita adubação é pouco adubo ela não depende de muita água gente olha a beleza dessa planta olha o tamanhão dessa folha até teve gente que falou assim pra mim ó Cleus essa espada aqui na minha região é baratinha 10 reais mas por que? porque a pessoa se confundiu ela achou que era aquela espada pequenininha aí que tem em tudo que lugar gente essa espada aqui é rara eu nunca na minha vida tinha visto é rara e cara tá ela não é aquela espadinha mini que você compra em qualquer lugar por aí a 10, 15 reais sei lá quanto que tá o valor aí na região de vocês mas na minha aqui uma espadinha daquela mesmo daquela baratinha você não acha menos de 15 reais as espadas aqui na minha na minha região ficaram caras porque elas são umas plantas assim que o pessoal tá preferindo muito pelo fácil cultivo né aqui o meu bambuzinho que agora começou como é que diz começou a embalar porque ele tava feinho eu replantei ele aqui no vasinho agora ele tá vindo eu tenho esse variegata aqui também olha que coisa mais linda verde com verde limão né esse aqui já é o variegata gente eu amo os bambus da sorte e eu tenho só verde também só que ele tá plantado lá no quintal então gente sobre o curso eu vou deixar muita gente vem falar comentar Cleus eu quero fazer o curso sempre lá na descrição do vídeo tá o meu whatsapp tá na descrição do lá no meu canal na descrição dos vídeos tá o whatsapp se você não encontrar pede uma ajuda ali pede pra alguém procurar onde fica a descrição do vídeo lá certinho que daí você vem falar direto comigo eu vou deixar o meu telefone no primeiro comentário desse vídeo tá que daí fica facilita pra vocês que daí a pessoa pode vir combinar comigo certinho pra fazer o curso e outra coisa se você não aprender volta a falar comigo que nós vamos insistir até você aprender tá porque assim é a pessoa que tem que vir falar comigo porque é tanta gente pra mim conversar que às vezes tem dias que eu não vou lembrar sabe de falar com a pessoa a pessoa tem que vir falar comigo falar ó Cleusa eu não sei tal parte como que eu faço tal coisa é assim que funciona tá porque tem gente que já me manda foto do vaso pronto sabe então se você tiver alguma dúvida não custa vir falar comigo tá bom olha aqui que lindo esse arranjo aqui que eu fiz aqui pra uma vizinha eu fiz ele no sábado olha que coisa mais linda o que que acontece muito aqui também ó acontece da da pessoa ter já o o vaso né em casa e e a pessoa trazer o vaso só pra mim arrumar pra ela ó o arranjo ó olha que coisa mais linda ó bem rústico com essa espada bem comum e olha que coisa mais linda essas espadas olha essa planta que beleza tem coisa mais linda com uma espadinha assim comum linda né aqui também tem o vaso de uma amiga aqui que também não entreguei ainda pra ela eu tenho que passear na casa dela e levar ela apagou e tá aqui ó então gente são coisas olha assim simples de você fazer ó e quando quando a pessoa vem aqui ó sempre que essa pessoa aqui eu já fiz mais arranjos pra ela sabe quando a pessoa vem aqui pegar eu já falo pra ela ó é assim assim que cuida eu já explico certinho então eu não simplesmente vou entregar o vaso pra pessoa e falar tchau não eu vou ensinar ela certinho como cuida e com certeza a pessoa também já vai ter meu telefone pra ela qualquer dúvida também entrar em contato comigo isso é muito importante gente quando a floricultura ou quando a pessoa faz esse tipo de trabalho é muito importante a pessoa ensinar o cliente cuidar esses dias eu tava falando com uma amiga minha aqui ela já vai saber aí quem é se ela com certeza ela assiste todos os meus vídeos ela falou pra mim Cleus eu comprei uma planta e o rapaz da planta não sabia o nome da planta quem mexe com isso gente tem que viver pesquisando é legal você vender pro teu cliente e falar essa aqui é tal planta cuida assim sabe isso faz muita diferença no teu trabalho porque o rapaz vendeu pra ela um filodendro o birque é o birque birquim sei lá como que é o nome mas aí saiu o nome mesmo e não ensinou ela como cuidar não sabia o nome da planta sabe mas a pessoa tem que ensinar antes tem que não tem gente que não ensina e pronto mas seria o certo a pessoa falar essa planta que eu estou te vendendo ela não gosta de muita água ela gosta de pouca água se a pessoa não sabe o nome científico que nem eu não sei nome científico de planta mas fala o nome popular que você sabe não é mesmo porque o momentinho que a pessoa tem pesquisa sobre as plantas a pessoa trabalha com aquilo eu tenho que pesquisar sobre o meu trabalho faz parte e é interessante sabia dá uma olhada nessas alocácias gente hoje eu estava tirando foto eu estou com umas quantas plantas aqui que está vendida e ainda o cliente não veio buscar e como eu estou sem carro também não fui entregar e está aqui mas está bem cuidado eu cuido bonitinho até a pessoa vir buscar e nessa semana ela já me avisou que ela vem buscar e aqui em casa está assim até eu comprar o meu carro está desse jeito então mas é não tem problema as pessoas quando querem a planta elas também vêm atrás uma que eu vendo planta aqui só aqui na minha região aqui na minha cidade e a pessoa daqui sempre tem carro vem buscar só que a moça que comprou esse vaso aqui ela é bastante ocupada sabe aí nós estamos assim eu esperando ela vir pegar mas se o meu rapaz vir antes eu levo ali para ela é uma menina muito legal ela também ela é dona de uma estética e ela quer uma costela de adão no apartamento dela gente pensa numa planta linda que está essa aqui e aqui gente olha que coisa mais linda do mundo essas alocáceas gente olha quanta folha nova vem nessa planta até tem uma pessoa ali que comentou comigo que a dela não cresce olha isso aqui eu não sei onde ela vai parar com tanta folha olha aqui isso aqui já é uma folha nova vocês estão vendo essa aqui é uma folha nova e olha ali outra folha nova saindo e lá embaixo mais folha nova não sei se está dando para vocês verem aqui mais folha nova eu amo essas alocáceas gente olha essa aqui essa aqui então né sem palavras olha o tamanhão das folhas dela aqui ó é uma folha maior que a outra então gente hoje eu vou mostrar a nova aqui também olha esse filodendro aqui ó quanta folha saindo deixa eu mostrar para vocês ele pegou o lado do sol ele está pendendo para o lado do sol acho tão bonito isso aí de vez em quando eu dou uma virada nele para mim poder ver ele né porque ele vai sempre para lá olha quanta folha nova gente olha aqui ó folha nova aqui aqui também folha nova lá embaixo já saindo mais broto eu quero ver o tamanho que ele vai ficar também aqui ó eu tenho que mostrar novamente para vocês ó desculpa o sol e olha que a beleza dessa orquídea gente deixa eu virar aqui olha esse cacho de flor olha o encanto que é eu já mostrei esses dias aí no vídeo para vocês ela não estava toda aberta né olha que sonho que essa olha essa cor né então e pensa numa planta que está linda gente eu ganhei ela faz anos já e a recém agora ela deu a primeira florada e aqui está assim gente olha que lindo gente o cingônio rosa é tudo de bom também né pensa olha as folhinhas novas dele como eu amo o cingônio rosa é muita muita facilidade né para cultivar ele então gente é isso hoje eu não vou fazer um vídeo que passa aí dos 30 minutos é eu estou cheia de trabalho por aqui também vídeo venha almoçar comigo hoje como é bom né hoje minha minha princesa venha almoçar comigo porque ela vai viajar e é isso aí olha que linda essa locácia gente coisa mais linda ontem era para mim ter gravado o vídeo para vocês eu não gravei porque eu fui almoçar na casa dela aí eu tirei um tempinho né para para conversar para descansar ontem também sábado eu trabalhei bastante pintando vaso e e é isso aí né uma ótima segunda-feira para vocês meu canarinho voltou a fazer ninho ali logo vamos ter novos moradores aqui na casa gente eu amo de manhã quando esses canarinho vem cantar aqui por causa da casinha então é isso fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e qualquer dúvida não esqueçam de comentar ali de me pedir se acontecer de eu não responder não é porque eu não quis é porque às vezes o comentário ficou muito para trás e é muito comentário para responder então não esqueçam vão lá e comentem novamente que com certeza uma hora eu vou ver o comentário de vocês responder tá bom não esqueçam que o telefone o whatsapp do curso vai ficar no primeiro comentário lá do vídeo tá bom ou lá na descrição do vídeo também tem meu whatsapp lá mas hoje sem falta eu vou deixar ali também no primeiro comentário o whatsapp para quem quer aprender fazer os vasos tá bom para quem quer aprender fazer essas belezas aqui então tá um beijão a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo vídeo tchau tchau